Boa tarde pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal no Youtube, eu beijo e caro criança dura É meu, é meu sapato Carninha Tu quer dizer pra eu jogar lá? Não, não, jogar não, não Gente, boa tarde, não esqueça de se inscrever aqui no canal, eu tive alcinha, deixa eu lá aqui Eu não sei o que é, o que é dia de estourar, né Porque assim agora... Joga para lá, pa Não, não Ih, não Joga um sapato dele, mãe Pode não, não Joga um sapato... Não, não Joga um sapato dele na rua, mãe Joga um sapato dele na rua Não, tá, mas minha nossa, tira daí, querida Vamos, vai lá perto da bolsa, tira daí O que? O sapato dele, que daí vai ir para escola Levando ele Ela vai lá perto da bolsa Levando o cachorro, o cachorro raio todo dia O cachorro raio, o cachorro raio é todo dia Pode não Pode não, deve ficar bêbado Pode não Pode não, não, não Pode não Pode não, não Boa tarde, são esses vídeos que vem aqui no canal do YouTube A Paraíba é em primeiro lugar Falo para revelar os bastidores Coragem para denunciar e enfrentar as injustiças Victor Taiva, Lázaro Faria